E como é que a gente resolve equações que aparecem em frações? Veja que não são equações, aqui não é uma equação fracionária, a incógnita não está no denominador. Eu vou trazer uma aula, uma próxima aula, eu vou trazer para vocês como resolver equações fracionárias. Tudo bem, pessoal? Então, como é que a gente resolve esse tipo de equação? Bom, muita gente acaba fazendo o seguinte, encontrando o MMC, show de bola, que é o correto. Mas a gente pode também, até depois para ficar mais fácil o entendimento nas equações fracionárias, eu posso pegar os denominadores, aqui como não tem denominador, eu vou colocar o número 1, porque 8 dividido por 1 é 8, e vou fazer o seguinte, cada número vai ser multiplicado por os outros 2. Então, aqui 3 eu vou multiplicar por 2, o 2 eu vou multiplicar por 3, porque eu não vou multiplicar por 1, porque não vai alterar nada. E o 1 aqui eu tenho que multiplicar pelo 2 e pelo 3, todo mundo sendo multiplicado por todo mundo. Eu vou multiplicar por 1 aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. E por 1 aqui. Só que, pessoal, detalhe importante, isso aqui tem uma explicação nas aulas sobre frações. Se você não assistiu aí, assista a minha aula sobre frações, soma e subtração de frações, que vocês vão entender o que isso significa, e a ideia de frações equivalente, e a gente trabalha, e a gente consegue entender mais a ideia de frações. Beleza, pessoal? Isso é muito importante a gente saber. O que eu fizer no denominador, eu faço no numerador. Então, eu não multipliquei aqui por 2 e por 1, ou seja, por 2. Então, o numerador eu vou multiplicar por 2 também. Aqui eu multipliquei por 3 e por 1. Então, eu vou multiplicar por 3 também. O 1 não vai alterar, então eu não vou colocar 1. E esse 8 aqui, o que eu fiz no denominador? Multipliquei por 2 e por 3. Então, eu vou multiplicar por 2 e por 3. Vocês vão ver que a ideia é a mesma de MMC, tá, pessoal? É a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, organizando aqui a minha equação, no primeiro membro aqui, eu fiquei com o quê? 10, ó, 10 multiplicado por x mais 4. No denominador eu fiquei com 6, né, pessoal? 6. Isso aqui vai ser igual a quem? 3 vezes 2, vai ficar com 6x. Então, eu tenho aqui 6x, né? 3 vezes 2. Isso aí dividido por quem? Aqui está dividido por 6 também. Isso aqui menos 8 vezes 2 dá... 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então, eu tenho aqui 48 também dividido por 6. O nosso objetivo deu certo, você sabe que deu certo? Se todos os denominadores aqui ficaram iguais. Olha só que interessante, não está sendo todo mundo ser dividido por 6? Eu poderia multiplicar por 6 todo mundo. Porque se eu multiplicar por 6 todo mundo, olha só, eu vou simplificar. 6 dividido por 6 é 1, então o 6 some daqui, o 6 some daqui, o 6 some daqui. Porque se eu multiplicar por 6 aqui e por 6 aqui, esse 6 do denominador vai sumir. E é um objetivo, o nosso é isso. Quando os denominadores são iguais, eu posso sumir com eles. Esse 6 dividido por 6 sumiu, o 6 do denominador sumiu aqui e sumiu aqui. Então, eu fiquei, olha... Agora, eu posso multiplicar para tirar os parênteses aqui, pessoal. 10 vezes x e 10 vezes 4. Vou fazer isso. 10 vezes x é igual a 10x. 10 vezes 4 é igual a 40. Isso aqui vai ser igual a quem? 6x, vou colocar aqui, olha, 6x. Porque agora o 6 dividido por 6 sumiu, o denominador. 6 dividido por 6 é 1, então fica o próprio 48 aqui. Beleza, utilizando o método que a gente já conhece, o que eu vou fazer? Meu objetivo é eu ter o x igual a alguma coisa. É isso, para eu saber o valor desconhecido. Então, as incógnitas aí, elas precisam estar no primeiro membro e os números no segundo. Ou vice-versa. Se eu tivesse aqui x igual a alguma coisa, também é a mesma coisa. Isso aqui significa a mesma coisa. Então, olha só, pessoal, eu vou passar o 6 para cá, então ele vai passar subtraindo, já que ele estava somando, o sinal dele aqui é positivo. Então, eu vou ficar aqui, olha, 10x menos 6x, porque eu passei ele para o primeiro membro. Quando eu troco de membro, eu altero a minha operação, né? Vai ser igual a quem? Esse 40 vai passar para cá, então eu vou ficar com menos 40 menos 48. É isso que eu vou ficar. É isso? Tranquilo? Então, aqui eu tenho 4x. 4x é igual a quem? Menos 40 com menos 48 vai dar menos 88. Concorda comigo? Então, estou multiplicando 4 aqui pelo x. O que é que eu vou fazer, pessoal? Estou multiplicando, passo dividindo. Então, eu vou ter x igual a menos 88 dividido por 4. Isso aqui, menos aqui com sinal positivo do 4 aqui, menos com mais, é menos. 88 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 22, é o valor desconhecido. Então, eu tenho agora que x é igual a menos 22, que era o nosso objetivo para descobrir o x. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é uma forma que eu acho bem interessante para a gente resolver equações que aparecem para ações, não equações para acionais. Fica ligado que a gente tem mais detalhes aqui. Fica aí. Muitas vezes aparece o seguinte, todos os termos da equação são múltiplos de um número comum. Olha só que interessante. Quando isso acontece, lembrando a ideia da balança, eu vou fazer uma operação para simplificar as minhas contas aqui. Por exemplo, eu tenho aqui que todos os números são múltiplos de 100. Então, eu vou pegar toda a equação e vou dividir ela por 100. Todos os termos da equação eu vou dividir por 100. Fazendo isso, olha só o que vai acontecer. 100x dividido por 100, vocês devem concordar comigo, que é igual a x, menos 1.000 dividido por 100 é igual a 10. Isso aqui vai ser igual a 500x dividido por 100 vai ser igual a x, ou melhor, 5x, né? Porque 500 dividido por 100 é 5, então 5x. E 800 dividido por 100 vai ser igual a 8. Olha só como minha conta ficou mais simples e dependendo do problema, fica muito mais simples, tá, pessoal? Então, é por isso que essa técnica aqui é interessante a gente conhecer. Eu vou passar o x para esse lado aqui e o 8 para esse lado aqui, para a gente entender também um detalhe importante. O x vai para o segundo membro, então ficaria com o 8 para o lado de cá. Então, eu tenho aqui, ó, menos 10, porque ele não mudou de membro. O 8 que passou para o primeiro membro vai vir com um sinal contrário. E aqui vai ser igual a 5x, tá, que não mudou de lado. E o x que vai passar para cá vai ficar menos x. Eu gosto de fazer isso aqui também para a gente entender uma coisinha, que muita gente fica com dúvida. Aqui eu tenho que menos, esse resultado é menos 18. E eu tenho aqui que esse resultado é igual a 4x. Pessoal, porque eu achei interessante fazer dessa forma aqui. Porque tanto faz o x estar no primeiro, o x estar no segundo. O importante é ter um número igual ao valor desconhecido. Isso é importante, porque se eu tenho que x é igual a, sei lá, 5, 5 é igual a x. Ou seja, o x continua tendo o mesmo valor. Então, tanto faz ele estar no primeiro ou no segundo membro, tá? Eu mesmo tinha muito tique com isso, né? Eu ficava, meu Deus, não, a gente tem que estar no primeiro membro. Não precisa, tudo bem? E esse tique, ele é super normal, porque a gente fica, a gente é ensinado assim, né? Tem que ser x igual a alguma coisa, x igual a alguma coisa. Mas não precisa, pessoal. O que a gente precisa é ter a letra igual a um número para saber qual o valor dessa letra. Apenas isso, tá? Então, eu tenho aqui que o nosso 4 está multiplicando ali, o nosso 4 está multiplicando pelo x. Eu vou passar o quê? Eu vou fazer o quê com ele, pessoal? Vou passar dividindo, né? Então, isso aqui vai ser igual ao valor de x. Então, eu tenho menos 18 dividido por 4. Poderia fazer a divisão, poderia simplificar, por exemplo, por 2, né? Então, eu ficaria aqui, por 2 vai dar menos 9. Divido por 2 aqui vai dar 2. que isso aqui é igual a x. Então, o x é igual a menos 9 meios. É o valor desconhecido. Tudo bem, pessoal? Então, lembre disso. Às vezes, todos os fatores ali, eles são múltiplos de um número comum. Então, simplificar é uma forma interessante da gente simplificar a nossa solução, a nossa vida, na hora da prova, na hora da resolução do problema. Tudo bem? Fica aí que eu tenho mais detalhes. E quando aparecem os decimais, o que a gente pode fazer? Pessoal, a mesma forma, o mesmo pensamento, dado o tópico anterior, da simplificação. Aqui, lá eu dividi. Aqui eu vou multiplicar. Para eu tirar essas vírgulas aqui, quem é o que tem maior número de casas decimais? Eu acho que o maior número de casas de mais são duas casas, né? Basta contar a quantidade de números depois da vírgula. Aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho duas casas. Ou seja, a maior é que tem duas casas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 100, que tem dois zeros. E quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para frente. Lembra disso? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, quando eu multiplico por 100, vai virar o 2. Então, eu tenho aqui 2x. Menos, quando eu multiplico por 100, duas casas. Então, aqui o 34 não vai ficar 340. Concorda comigo? Vou passar uma casa, vai virar 34. Mais uma casa, vai virar 340. É igual... Aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar uma, duas casas. Então, vai ficar menos 3x. Mais, multiplicando por 100 de novo, isso aqui vai ser igual a 6. Então, olha só como a sua vida fica mais simples. Dependendo das casas decimais que a gente está trabalhando, fazer isso aqui se torna muito mais simples a nossa conta. Então, eu vou passar o 3 para cá. Vai ficar assim. 2x mais 3x. E o 340 eu vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar aqui, pessoal. 340 somado com 6. O 340 estava sendo subtraído. Então, ele passa adicionando. Ele está somando agora. Então, eu tenho aqui 5x. 5x é igual a quanto, pessoal? Isso aqui vai ser igual a 346. É isso? 346, eu acho que é isso aqui. Certinho. Beleza. Então, o que a gente vai ter agora? 5x. O 5 está multiplicando. Ele vai passar o quê, pessoal? Dividindo. Então, eu tenho aqui 346 dividido por 5. Você pode, dependendo da solução, você pode continuar dividindo e encontrar um número decimal aqui. Ou, se tiver uma fração, um número fracionário, a solução também estaria correta. Então, aqui estaria o nosso resultado. Tranquilo, pessoal? Então, lembre disso. Quando a gente tem números decimais, a gente pode multiplicar. No tópico anterior, a gente simplificou, dividiu. Aqui a gente está multiplicando para sumir com essas vírgulas. Tranquilo? Fica a dica aí. Vamos para a nossa última observação da aula. Outro tópico super importante desta aula, pessoal. Veja que tudo isso aqui parece ser simples, mas faz uma diferença enorme em outros assuntos que vocês vão ver lá no ensino médio. Então, por isso que eu achei interessante trazer todos esses detalhes aqui para vocês. Então, qual é o detalhe importante dessa partezinha aqui? Entendendo as soluções. Eu tenho aqui, pessoal, três equações. Vamos resolver elas para a gente ver como é que ficaria o resultado disso aqui. Então, eu vou passar o 6 para o primeiro membro, o 1.000 para o outro lado. Então, eu ficaria aqui com 6x. 6x menos 6x é igual a quem, pessoal? A 1.800. É isso, 1.800. Estaria aqui. 6x menos 6x é 0x. Aí, muita gente empaca nisso aqui. A gente já vai entender o significado disso aqui. 0x. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil a visualização. 0 vezes x é igual a 1.800. Pessoal, olha só que interessante. 0 vezes x é igual a 1.800. O que a gente faz? 0 é um número. Vamos continuar. x vai ser igual a quem? 1.800 dividido por 0. Quanto é que dá o resultado dessa equação? Vamos lá. 1.800 é um número 0? Dividido por 0 vai dar quanto? Que número multiplicado por 0 vai dar 1.800? É isso que a gente faz em uma equação, em uma divisão? Então, você vai ver que não vai ter número aqui. Não existe esse número. Esse número é vazio. Esse conjunto é vazio das soluções. Então, eu não tenho resultado aqui. Então, é por isso que o significado dessa equação aqui é que ela não tem solução. Um detalhe importante que eu deixei para o final, para a gente finalizar a nossa aula, é que quando a gente resolve as equações, a gente sempre encontra o valor da incógnita. Por exemplo, aqui em cima, o correto seria x é igual a 346 por 5, mas é que a solução dessa equação é quem? É 346 dividido por 5. Se tivesse duas soluções, duas raízes, eu colocaria os dois números aqui, como vai acontecer com a equação de segundo grau. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, qual seria a solução dessa primeira equação aqui? A solução dessa primeira equação, ou seja, as raízes que ela tem, seria igual ao conjunto vazio. Você pode fazer assim ou você pode fazer assim. O conjunto solução é um número vazio. Ele não tem esse número como raiz. Tranquilo? Na segunda equação, vamos resolver isso aqui. Vamos ver onde é que vai chegar a solução dessa equação. Observe que aqui vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6x, e aqui 2 vezes menos 500, que vai ficar igual a menos 1.000. Então, 6x passando para cá, eu ficaria com 6x também, que está aqui. Com esse 6x que eu passar para o primeiro membro, vai ficar menos 6x. Olha só que maravilha. Aqui eu vou ficar com menos 1.000, então eu tenho menos 1.000. E aquele 1.000 que está ali no primeiro membro, eu vou passar para o segundo, então vai ficar mais 1.000. É isso? Então, olha só que interessante. Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. É bom a gente entender o significado dessas soluções. Eu tenho 0x, 0x, 0 vezes x é igual ao próprio 0. Olha só que coisa esdrúxula. Mas 0 e 0 são números. Então, quem é x? x, pessoal, vai ser quem? x, fica ligado neste detalhe. x aqui, ele terá como solução o 0 dividido por 0. Que número multiplicado por 0 vai dar 0? Muita gente vai dizer, não, esse resultado aqui é 0, professor. A solução é 0. Mas, eu não sei se vocês concordam comigo, se eu colocar 1 aqui na divisão, 1 vezes 0 também é 0. Então, vocês vão ter aqui infinitas soluções. Todos os números reais que vocês imaginarem, a gente está trabalhando sempre com os números reais, eles cabem aqui na solução. Então, o x aqui pode ser qualquer número real. Qualquer número real. Então, olha só que interessante. O conjunto solução dessa equação, o conjunto solução dessa equação, seria quem? Todos os reais. Então, é muito importante a gente saber o significado desses carinhas aqui. Desse aqui, desse aqui. Quando o denominador, ou melhor, quando no segundo membro a gente tem aqui o valor, uma constante diferente de 0, e o coeficiente, que é um número que é multiplicado pela incógnita, é 0, isso aqui não vai ter solução. Quando o coeficiente e o valor que está no segundo membro são 0, então a gente tem um conjunto aí, todos os números reais. Beleza? E aqui, pessoal, aí a gente tem a seguinte situação. Eu tenho 6x, vou colocar com a caneta diferente aqui, eu tenho aqui 6x mais, ou melhor, menos 4x. 3x, terceira situação, é igual a 1.000, igual a 1.000. Então, eu vou ter aqui que é 2x, 2x é igual a 1.000. Quem vai ser o conjunto solução aqui? Quem vai ser o valor de x? x vai ser igual a 500, porque é 1.000 dividido por 2. Então, a solução desse problema aqui, eu tenho uma apenas. Então, a solução aqui dessa equação é igual a 500 dessa terceira equação aqui que a gente está vendo. Tranquilo, pessoal, eu achei muito importante trazer essas informações para a gente saber os significados de cada uma dessas soluções. Beleza? Então, para hoje, era isso que eu tinha para vocês. Trouxe aqui muitas informações sobre as equações e todas essas informações geram dúvidas para muita gente. É por isso que eu achei interessante trazer tudo isso, elencar tudo isso para vocês. Aproveita aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu, pessoal!